Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Isaías foi um profeta do oitavo século antes de Cristo. O livro de Isaías é o mais longo de todos os profetas. Ele abarca desde o século oitavo antes de Cristo até o final da história. É claro que na história da transmissão do texto, este recebeu muitos acréscimos e diversas atualizações até que, num determinado momento da era aquemênida persa ou helenista, recebeu um ponto final. Terminava, então, a história da tradição e se iniciava a história da transmissão do texto. Hoje, ele nos diz que o monte da casa de Deus está elevado, será elevado acima de todos os outros montes. E para lá, acorrerão muitos povos, dizendo, vamos, subamos à casa do Senhor, vamos ao Deus de Jacó. Ele nos ensinará as suas veredas e nós andaremos pelos seus caminhos. Verdadeiramente, caríssimos irmãos, a história da igreja exige amplitude e nós não devemos viver a vida cristã como se fosse alguma coisa íntima entre mim, entre aquela pessoa e Deus. Não, a história é ampla, nós somos pessoas, pessoas irrepetíveis, pessoas privilegiadas, mas juntamente com outros irrepetíveis também, como nós. E é em conjunto que nós queremos subir à casa de Deus, dando a mão a muitos povos, línguas e nações, fazendo tesouro daquilo que recitamos no nosso credo. Creio na igreja, uma santa católica, isto é, universal, pronta a abraçar no seu seio, sem obrigatoriedade, todos aqueles que desejarem viver à sombra das suas asas e, através dela, ou tendo-a como instrumento, chegar a Deus. Examinemos bem a nossa atitude religiosa. Eu me vejo sozinho com Deus? Eu me sinto feliz sozinho com Deus? No meu relacionamento com Deus não entra ninguém? Não entra a minha comunidade? Não entra a minha igreja? Não entram muitos povos e nações? Qual o timbre, o calibre das minhas orações? São elas também orações universais? Eu abranjo muitas pessoas nas minhas orações? Ou rezo como se somente eu existisse com os meus problemas pessoais diante de Deus? É este um momento no advento importante para saber e discernir como é que eu caminho até o Senhor da história? Se tento fazê-lo sozinho ou se vou a Ele de mãos dadas com os outros nossos irmãos? E aí